Olá meninos, olê meninos, mais um vídeozinho nosso, vamos lá, estamos ali no Água Verde, um pouquinho passado o Água Verde, perto do Japão, vamos pela lã, vamos pela... Outro ventinho frio, velho, fora o calorzinho, ó, sai de camisetinha, bonitinho, gostosinho, todo errado, né? Nós temos que andar com jaqueta, velho, mas eu, dá uma vontade de sair assim, hehehe, então estamos ali no Juizado Especial, juntar uma documentação. Então vem comigo, vem comigo, no meu grupo, tá encoxado, hehehe, hehehe, hehehe. Ai, que Tiago malvado, malicioso. Uau, uau. Isso demora tanto pra trocar marcha? Ué, pra não andar com um giro baixo, velho. Minha moto não é igual ao XJ6 que tem aqueles guiallar pra andar. Primeira dá 123, 125, se eu não tô enganado, no corte. Ui, ó, que que é isso, tio? Um, e aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tinha um bonitinho desse, eu tinha um palio desse, foi roubado. Sinto saudade dele, agora eu tenho o New Fiesta, ótimo. Falou. Olha o paliozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou lá no Cicrede, pago o licenciamento da moto. O que é isso? Botei uma soltada de frango ali Dá uma... Hum... 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 Hum hum Hum... Hum hum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lexus. Tchau. 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 Uma vez eu estava viajando, vou contar as histórias do processo rapidinho, vai ser bem curtinho. Eu estava viajando, estava tendo roçagem na estrada e voou uma pedra no tanque da minha moto, amassou o tanque, fez um crau no tanque, a minha titanzeira. Esse eu ganhei dois mil reais, para trocar o tanque, e nem troquei o tanque, paguei o resto da moto. A pessoa está com um carrinho e sai correndo com a criança no colo, oh Jesus amado. Aí talvez tudo errada a rua aí. Tchau. 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 Eita porra, olha lá, caiu a moto do Pia, velho. Vamos levantar a moto do Piazão ali. Puta que pariu. Mas imagina, vai, você chegar e a tua moto está caída no chão. Que merda, velho. Isso que foi carro. Possivelmente foi carro, velho, que derrubou a moto do Piazão. Que bosta, velho. Piazão vai ficar louco da vida a hora que vem a moto. Oi? Foi outra, foi outra, né? Eu anotei a placa do carro. Anotou? Qual? É a ARG 8594, eu deixei ali com o porteiro do Curitibano. Foi carro, né, que bateu, né? O carro se trouxe em prata. Deu a réis, daí depois saiu. A ARG? 8594. 8594, eu deixei gravado. Não, o carro é sacana, né? Muito sacana. Eu fiquei olhando, eu fiquei esperando. Eu até estou super atrasado. Mas eu fiquei esperando, ele vai descer do carro. Ela não via se era homem ou mulher. Daí, que eu escutei o barulhão na hora que eu estava saindo. Daí eu fiquei olhando, quando eu vi que ele ia embora... Deve estar aqui no juizado ou deve ser funcionado do Curitibano. É, eu até deixei ali na portaria do clube. Porque se tivesse alguma coisa para grudar aqui, né? Não, eu faço um papelzinho, anoto ali a placa. Então tá bom. É um titroinho, eu não lembro qual dele. É um titroinho em prata e a placa é... É fácil de saber, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Nossa, mas caiu com tudo. Eu não sei o barulhão. Deixa eu posicionar dados do meu aqui. Já pega o Sinesp e fica fácil. Nossa, muito sacanagem, né? Você não, se for só parar, isso acontece, né? Ah, RG. 8594. Um C4, não? Isso, um Citroën. Aham, Citroën C4. Nossa, como é que você sabe? Você consulta qualquer placa. Aham, que legal. Aham. Aí se você puder deixar... Eu já vou ali no Juizado Coisado. Eu já deixo anotada a placa de quem derrubou a moto. Você já avisado no Curitibano ali. Não, beleza. Valeu. Tchau. Tá gravando aí, Chance. Deixa eu ver a melhor posição a moto. Ih, velho. Eu peguei tanto caso assim já. Hoje eu podia ajudar um irmão aí. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri